UUUU Olá! Sejam bem vindos a mais um memes da turma Vocês são a turma, memes estão aqui Memes inclusive com... Eu! O rei dos memes Gianluca! Pelo menos no meu subreddit você é o rei dos memes Ai, agora é o Otto, agora é o Otto Exatamente! Não dá spoiler Você tem um competidor, Gian? Ai, não acredito Meu paizinho aparentemente Eu dei uma fuçada no subreddit Há memes de Otto agora Meu Deus Mas enfim, eu separei alguns links Vamos ver os links e depois a gente vai para os tops da semana Pode ser? Ai, já quero, pode Ok, alguém já deve ter feito isso, mas tá Luba de barba, you're weak Luba sem barba, I'm you Não... Eu gostei Não, eu sou claramente outra pessoa Luba sem barba não cumpria promessas Chegamos a 40 mil membros Uau, véi Muita gente, amigo, palmas Não no meu canal, infelizmente Torne-se membros aqui embaixo Luba sem barba era outra pessoa Sim Ok E o Luba com barba é outra pessoa Ok, eu não sei mais como explicar isso São duas pessoas diferentes São duas pessoas completamente diferentes Exatamente, uma do passado fraca e outra do futuro Não, outra do presente Futuro você não sabe o que vai vir Pode ser um Luba meio com meia barba Mas o presente de agora já é o passado Meu Deus, minha cabeça Meu Deus, minha cabeça Tipo, um minuto atrás já é passado, véi É verdade, é verdade Ah, e o Luba do futuro eu tô falando, entendeu? Não sei, eu só tô Então eu sou tipo assim Esse tipo assim foi do dia ano passado Exato Mano, que louco Ah, tu entendeu Exatamente Mount o Renegado Da Vila da Raposa Essa fanart que eu vi Mount infelizmente cometeu uma atrocidade contra uma raposa em Minecraft E aí fizeram essa fanart Meu Deus Ela tem até um túmulo Vou dar like Quem tem ouvido uma raposa? Uhum Que nem aquele gato que o Guaxininho matou também Exatamente, Jean Você está sabendo das Tu tava junto Eu tava É verdade Tu foi uma testemunha Ocular Eu fui uma testemunha ocular É Obrigado Bayaku-chan Mount vai entrar pra Akatsuki, véi Que incrível, véi Gente, vamos Não vamos parar de falar, véi Era isso que eu ia falar É, eu não aguento mais Sabe, eu não aguento mais esse, véi Sejam apresentados ao Tio Oroto Nossa, a cabeça dele tá com um formato muito esquisito A camiseta A cabeça Olha só, tem muita cabeça E um pouco rosto Nossa, que observação interessante VOCÊ fazer, Jean Não tô entendendo Alguém com uma cabeça grande Oh, meu amigo Mas é que a cabeça Olha só, olha a quantidade de teste A cabeça que tem ali Combinou muito Nossa, amigo Assustadora essa cabeça É extremo, eu ia deixar ele atraente Seguindo adiante Seguindo adiante Inclusive, tu gostou do meu Meu nick no subreddit Tem o crossfit Isso Nossa É porque eu perdi minha outra com Ai, que vida difícil FBI alert Não Genial, claro Genial, genial, gente Que bonitinho Tá muito linda Vai Nossa, amigo Se você fosse um anime Você seria assim É, então Só que sem barba e lésbica Não tá muito lésbicona essa fanart Eu achei Mas eu amei É o universo paralelo Onde eu sou minha própria Ex-lésbica É Obrigado, Nosutsuki Mas tá linda Porém, cadê a barba? Animes não tem barba Exatamente Na verdade É Foi fraco esse argumento Foi fraco Quando o Luba nos faz acreditar Que vai acabar com os papelões Por dizermos que ele copia o PewDiePie Mas lembras-te É provavelmente português Que o PewDiePie também já não tem papelões Thomas had never seen such bullshit before Isso é mentira Isso é mentira Inclusive, provavelmente tá aqui no subreddit Você viu o vídeo onde o PewDiePie copiou o meu falou Eu fiquei bem chocado com isso Gente, olha só Olha só Ele realmente copiou Ele é um plagiador nesse YouTube Ele começa a acusar o cara, tadinho Não, mas é Realmente muito parecido Mas é verdade É verdade É absolutamente verdade Novo formato de meme, será? Será? Será-se 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 Era setembro? Que isso? Não tô entendendo Gia! Em setembro Existe a cultura da internet chamada NoFapSeptember Você sabe o que que é? NoFap? Sei Isso eu sei Explique-nos É assim ó Amigo de monetização É não fapar Isso, isso Certo? Então em setembro você não fapa Aí sua mão fica Dura Entendeu? Era setembro Meu du... Gente pesadíssimo Amei! Por que mano? Amigo, achei pesado Vou pedir que nem entendi Então Pelo menos eu acho que é isso Posso estar completamente errado Mas né? Lucas tentando explicar pro Gian que ele precisa de espaço no inventário para pegar um item Aham Explicando calmamente É, tu entendeu né? Entendi, entendi E eu? É Eu tô muito bom Tu nunca viu essa imagem? Não Meu Deus, é muito bom Essa imagem é incrível Luva tentando explicar pro Gian que ele não furou o olho dele Que ele mostrou o Orochi pra ele Aham É Não É assim Ai amei Tá gostando dos memes? Tô, tô achando muito legal E esse daqui, o que que tu acha? Meu Deus, Motorola Amei Uma nova era Devo dizer que A memes com o Otto estão Estão, como é que posso dizer? Em alta Em alta e também Fortes candidatos para ganhar o In Oscar desse mês Eu acho mesmo Nossa Tão muito bons E o Otto é muito expressivo nas fotos É muito bom as caras dele nos memes Meu pai, ou ele tá sofrendo ou ele tá Eu não sei, eu não sei Eu não sei dizer o que que meu pai sente nessa imagem Triste pelo Luba Qualquer homem que o Luba tenha um crush I'm not gay Isso faz meu coração ficar É uma pena, amigo Tu nunca passou por isso, amigo? Já, já Infelizmente já Inclusive recentemente Só que aí um outro gay Resolveu Que gostava do mesmo cara que eu gostava Próximo meme Obrigado Sally S2S2 pela bandeira da cidade Impéria de Minecraft Em honra a raposa Nossa, que lindo, amigo Essa raposa foi muito importante pra você, né? Pelo que eu percebi Foi Porque eu tentei defender ela E o Mount matou ela Meu Deus De propósito, ok? Qualquer animal que eu mate Em Minecraft é sem querer Por acidente Por acidente Mas Mount fez isso por querer Ok, próximo meme Olha, velho Primeiro post aqui no Reddit Acompanho o Luba um tempão Espero que vocês me ajudem a fazer essa fanart que eu desenhei e chegar até ele 1.5K Upvotes Mas... Eu fui a diferença? Ai, eu fui a diferença, Gi Que incrível, velho Não, não foi não Vai Foi, 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 foi Olha que massa Eu falando véi Que tu gosta da tela Véi Por que você tá cego de um olho? Não tô cego de um olho Os dois olhos tão iguais Não, você tá cego de um olho Os dois olhos tão iguais Não, amigo Não tá igual Claramente não tá igual Os dois olhos tão iguais Que tão iguais, gente Tá todo mundo vendo o que eu tô vendo SACO Olha esse aqui, ó Essa imagenzinha aqui, ó Levou Olha só os detalhes Temos Creepers Ah, eu tô aqui Não é tu Ai, não, eu li a Juca É verdade Cara, eu li tão rápido que eu li Jean-Lucas Juro As camisetas O boné do FBI Minecraft Edit Muita coisa, véi Tem muita coisa Quem é esse daí do canto? São todos eles São todos eles Eu mordendo a... Eu odeio aquela foto que eu tô mordendo a almofada do YouTube É a primeira foto que aparece no Google Não, não é mais a primeira Graças a Deus Aqui, ó Eu odeio essa foto Quer dizer... Não, não Ela é bem legal, amigo Comecei a gostar, eu acho Eu vou aprovar Tinha um reportado Muito obrigado, player yes Muito obrigado Sim, Jean É sabão Gente, mas olha só É só vocês pensarem o seguinte Olhando rápido Não, é sério É só passar o olho rápido Quando você passa o olho rápido Você vê que pode ser Pode ser mesmo Tem o A, o A e o O Amigo A e o O é o que? Sabão Podia ser Tudo bem que tem duas letras na frente Que não é tá errado Três na... trás Eu amei Uma nova era começou Que gafanhoto Eu amo, eu amo gafanhoto Olha que eu odeio inseto Mas o gafanhoto É um que merece um prêmio Olha a expressão do meu pai Ele tá triste ou ele tá feliz Não dá pra saber Ou ele tá cagando Não dá pra saber Não dá, não dá realmente Ou se ele tá rindo ou se ele tá chorando Não dá pra saber Meu pai é... tem muitas expressões numa só É que ele sente muitas coisas ao mesmo tempo Eu tô chocado quão genial você foi Chega Nossa, meu Deus do céu Banido 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 Petição para o Luba não deixar o LED torto Ok, não dá Não dá Explica, Jean Gente, então olha só a tomada fica ali Não tem como É, não dá covei Não tem como Esse é o mais reto possível Será que não dá? É, galera, não dá Eu acho que não dá Será? Saco Ele vai resolver, galera Tá vendo? Tá dando tudo certo Se eu resolver todas as petições eu tô fudido Mas aí você não teria mais petições A vida é asinha, solucionando pra evitar petições Pronto! Pronto! É uma nova era Eu não vou continuar aquele lá até você se tornar membro Amém 1.2k, o que isso não tem mais o que fazer não? Só não é mais torto que o Photoshop do Jean no Insta Ei, ei Meu Photoshop é muito bem realizado Não julguem o Photoshop Eu tenho curso pós-graduação em Photoshop FaceTune Luba quando descobre no meio da história Que a voz masculina que ele fazia na verdade deveria ser feminina Caraca, sensacional Várias vezes eu fiz a voz da Rogera Lendo essas histórias, mano Muito bom Vamos para os tops da semana Amo, amo Tô muito animado Provavelmente vai ter uns repetidos ali Mas tudo bem Não, aí você vai tirar e eu não vou reagir aos repetidos Porque eu não tô obrigada a passar por isso Não, aí a gente... Não, aí a gente pula, entendeu? Não, mas eu não quero ver eles na timeline Não, mas aí não tem como não ver Ok 2.3? Que? Esse é o mais votado eu acho Nossa, bombadíssimo Petição pelo Lua fazer um boneco de papelão dele mesmo Petição para não ser... Nunca mais acontecer bonecos de papelão Não, não eu quero amigo, eu adoro Agora que tu quer, eu vou fazer então Ai que grosseria Eu e a turma queremos um boneco seu de papelão assim Ohhhh Lembra que foi tu que tirou essa foto? Lembro Inclusive é um pesadelo que tenho recorrente FUKAS LAWERSHOOTING TUBA LV CUBA LA FIFA MIA LUBLIN Ah CUBA... Eu gostei Não sei, não sei, não sei Petição para o LUBLIN Entraram narcóticos danônimos Ei, isso aqui é catnip Isso aqui é pedras luminosas Isso aqui é neve E isso aqui é pedra de minecraft Ok? Eu jaquei meio muita pedra de minecraft A risada de fumante dele já me contagiou Não, chega VEI, 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 VEI Ah, eu adorei esse daqui também E a minha professora que passou o vídeo do LUBA Sobre conscientização do setembro amarelo Olha só Ah, é muito legal Mas aquele vídeo tá muito bom Obrigado amigo É bom Você geralmente não faz vídeo bom Mas esse... Obrigado, obrigado Cara, eu vi esse daqui também Eu não entendi Petição para o LUBA colocar um quadro desse No lugar vago do quarto dele Que é ali atrás Eu não entendi que quadro é esse É mine? Me parece que é Isso é genial Eu não entendo Meu nível de cagona me faz ter medo até de quadros do minecraft Ai, eu não entendi Eu já sou graduado em minecraft Ainda não Ai O LUBA abandonou o FODRIGO Mas ele achou um lugar melhor Tá trabalhando Aí Agora ele tá trabalhando Olha, tá até de terninho Melhor condições de trabalho Ele recebeu O FODRIGO RARO Ficou tão famoso que fizeram Fake O FODRIGO é Não, o FODRIGO é um demônio invertido O FODRIGO tá lindo Nossa, o FODRIGO E sexy Nossa Aqui ó PewDiePie começou a copiar o Luba O jogo virou não é mesmo Eu fazia, eu falou Aliás, faço ainda Ok? Em todos os vídeos eu faço falou Não Não, 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 não Agora você tá querendo pegar a apropriação de uma coisa que você abandonou PewDiePie começou a fazer o bro tickle Petição Eu não sei pra que que eu quero petição Amigo Wait, that's illegal Ok? Não é assim que funciona Então o copiado começou a copiar Não sei do que que vocês estão falando Otto Piloto 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 Por que que tem dois pilotos? Eu não entendi também Que são diferentes, amigo Um é piloto de moto E o outro é piloto de avião Um é piloto de moto Moto É verdade E tem o broto 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 Cara, meu pai Sensacional Meu 7 de setembro Mãe, que minhas coisas estão fazendo lá fora? Feliz dia da independência, filho Ai, minha mãe fazendo isso comigo em breve Bom, bom Amei Bom meme Bom meme A gloriosa porca matriarca Essa fanart tá incrível Ok Linda Uma salva de uma palma só Para Porca matriarca Ai, meu sonho é dar uma espadada nela no minecraft Enfia uma espada no teu c**o na vida real Se tu fizer isso A porca matriarca é a única que tá sobrando De todos os bichos, ok? Ahn Melhor comentário É, eu vi esse comentário Idiotas lutando contra coisas Aí eu lembro que o Luba já brigou com Leonjuga e Fodrigo Raro Ei Rodrigo Raro e Leonjuga são pessoas legítimas Com sentimentos Então você não deveria jogar eles no chão Se eu quiser eu jogo, eles são meus Que isso? É Ele tá memeiro, ele É que eu não consigo não postar essa foto do Quentin Tarantino Cara, é muito boa, realmente É muito boa Nossa, o que ele tá fazendo ali no canto? Eu não sei, ele tá se olhando no espelho aqui Mas ele anda assim? Eu não sei Tipo isso? Eu não sei Essa imagem Ele anda assim, cara? Que isso? É amaldiçoado essa imagem, véi Nossa, é mesmo? Guaxini deve ter matado também, véi Provavelmente Assassino Será que o Luba já viu isso? Petição para o Luba fazer o Keanu Reeves de anão Ah não Keanu Reeves anão De papelão E nomeá-lo Pequeno Reeves Amigo, pelo amor de Deus, faz isso Sério, ignora todo o resto que eu pedi pra você fazer Só faz isso 34 pessoas já assinaram Eu preciso assinar isso agora, a gente me manda esse link Pequeno Reeves Amigo, que bovinho Tá aqui ó a petição Ai, ok, deixa eu assinar 163 Ok 164 com a minha assinatura agora Tá crescendo, what the fuck Não, sai Eu quero assinar Não Por que não? Por que tá todo mundo assinando agora? Que que tá acontecendo? Ai meu Deus Deixa eu assinar Não Com 1.500 assinaturas Aliás Com 5.000 assinaturas eu faço Amigo, você tá Você tá Porque eu não quero fazer É, mas vai Com 10.000 assinaturas eu faço Então é melhor você botar tipo Com 320.000 assinaturas Não pode isso não É impossível Eu quero que seja Ok, 5.000 5.000 Gente, vai rolar Eu vou divulgar nos meus stories hoje E essa daqui, amigo Fanart pro Luba e pro Jean Eu amei, amigo Essa daqui é uma das minhas favoritas Eu amei Tá muito legal E olha vocês Eu super bolado e vou ser super feliz Tá com muita cara Eu tava muito irritado nesse vídeo Porque tava dando tudo errado A tua testa tá rosa Eu achei sensacional Porque eu tentei pintar e deu aquele ruim Sim, véi Não, e você super Larissinha Claro Você tá super Larissinha Não, não sou eu É a Larissa E Beatriz E Beatriz Eu quero fazer um vídeo 2 desse Uma parte que a gente vai fazer A gente vai fazer um dia Parte 2, véi Obrigado Cookie Wow Cookie Wow Wait That's illegal Chega Chega A evolução da nossa drag queen favorita Nossa, chegou naquela imagem bizarra Essa imagem nunca mais Você tá ferrado completamente Essa imagem é amaldiçoada Não é do Quentin Tarantino É essa Essa imagem é amaldiçoada Essas imagens são amaldiçoadas Mata com fogo Ah, pelo amor de Deus Zigoto Terremoto Sorriso maroto Ai, meu ouvido, caralho Muito bom, sorriso maroto Promotor Piloto Motocicleta Maremoto Kyoto Garoto Ai, caralho Meu Deus do céu Eu quero essa imagem em Full HD Gafanhoto Fotografia Esgoto Escroto Em quem eu voto Cotovelo Cotonete Controle Remoto Quê? Broto E arroto É cabecinhas do meu pai ali embaixo? Sim, arroto É o otto Luba depois descobrir que pode fazer bebês villagers do Minecraft Oi? Quê? Isso é possível? Como faz um véi? Deixa os dois em uma cerca ou casa que nem com animais Daí você joga cenouras neles e esperar É que nem os animais? Não, eles devem estar te zoando, amigo Não é possível Pirupai fez isso na série dele Ou seja, eu nunca vou fazer Foda-se agora Não, eu quero que você reproduza os caras da vila Foda-se Construir uma das skins do Luba em tamanho real Oh Do oito anos É, que bonitinho, véi Obrigado Uma salva de uma palma só, Gen Ah não Já bateu Não, tá Faz uma salva A gente tem que sincronizar Ah não, não Já reclamaram que não foi sincronizado Um, dois, três e Boa Não foi Foi, foi o suficiente Não, mas pra mim não foi Um, dois, três e Um, dois, três e Agora foi, agora foi FBI Menino, menina E que abuse É Nossa, a pessoa Excuse me What the fuck é isso? De que site é isso? É, deve ser C&A Abuse, use Fiz Eu acabei de fazer um publi É isso What the fuck, véi? O Luba quando vê isso vai falar Não tem um dia que eu não uso isso No final do vídeo Eu tive que colocar esse p**** Esse boné Amigo, que lindo Isso é tipo argila? Sim, é tipo uma massinha Nossa, que incrível, véi Amigo, estão esculpindo o seu rosto É a única vez na sua vida que isso vai acontecer Nossa, eu não sei se eu me sinto feliz Ou culpado Da pessoa ter tanto trabalho Pra fazer isso, sabe? Tipo a minha cara Exatamente, é pra você sentir as duas coisas Feliz e gubado Tipo Obrigado, look vini 88, muito obrigado Tá ficando muito bonito Olha o seu cabelinho, tá idêntico Gente E a barba entrando no cabelinho Olha que... Nossa Poxa, mano Obrigado, obrigado de verdade Não mate uma raposa aqui As raposas não roubam Elas trocam por item mais próximo Preferência por comida Elas pegam qualquer coisa que o player consegue pegar Mas se elas estão com algo não comestível na boca Irão ter preferência em pegar a comida Exceto por bolo Para domar uma raposa Você precisa de uma laid Sou bilingüe É uma lit? Lid Contra o bebê e raposa Geralmente estão em uma raposa adulta Você coloca o lid na raposa e bebê E ela se separa da mãe Depois confiando em você Funciona também Breeding duas raposas E elas vão ter um filho Que vai confiar em você Isso eu fiz Aviso Lobos não domados matam raposas Ok Mas todos os meus são domados Adorei que a ilustração é dos vídeos do PewDiePie Mas tudo bem É assim que... É assim que funciona mesmo Ei Ei What the fuck Por que a Misty está aqui? Tá ligado? A verdadeira tinta guache Chega Nossa gente Agora com o nome do guache Eu não aguento mais Eu não aguento mais mano Muito bom Bom Jean Espero que você tenha gostado de participar do memes da turma Foi uma experiência incrível Você é sempre bem vindo Ah Legal E é isso então Um abraço a todos Eu desisti de terminar o vídeo Tchau Tchau